Vem tentar o primeiro posto em frente ao totalizador, lá vem o Basquiat por fora, por dentro o Sam, por fora Basquiat, cruzam a faixa final, sem que possamos dizer qual foi o ganhador. Por dentro o Sam, por fora Basquiat, depois viva Momeu, Aimelej, até Israelita Hill. Vamos aguardar o Fotoshark, que é o dono da verdade, para a colocação dos números no placar deste quarto páreo.